Na conversa, Lula e Antônio Guterres falaram sobre as possibilidades de um plano de paz para a edição da Guerra da Ucrânia, apoio 247 notícias do Google 2. 4-7 presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no início da tarde de domingo, 215, com o português Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. A reunião ocorreu em Hiroshima, Japão, como parte da cúpula estendida do G7. Na conversa que durou cerca meia hora, os dois falaram sobre as possibilidades de um plano paz para a da Ucrânia.agência. Guterres afirmou que fóruns internacionais como o G20, que reúnem as 19 maiores economias do mundo e da União Europeia, têm uma grande contribuição para fazer. No final de 2023, o Brasil ocupará a presidência do grupo. O secretário-geral da ONU também declarou que apoiará a iniciativa brasileira para formar um grupo de cooperação com países que têm grandes florestas às nações amazônicas, a Indonésia e República Democrática do Congo. Por sua vez, Lula mencionou o Amazon Summit, que será realizado em agosto em Belém, e também destacou o enorme potencial que Brasil tem para a transição energética. Tanto o presidente do Brasil quanto Guterres concordaram com a necessidade de reforma do sistema financeiro internacional, tanto para impedir futuras crises sistêmicas quanto ajudar desenvolver nações. Lula também afirmou que quer fazer de um português uma das línguas de trabalho da ONU, além dos seis já usados inglês, francês, mandarim, espanhol, árabe e russo. Relações históricas O Brasil é um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas, uma organização criada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial. Desde 1955, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU foi dado pelo representante brasileiro.Brasil também ocupou em dez termos uma das vagas não permanentes do Conselho de Segurança.